E aí só pra faca, ele já atrasa na canhó, ó, tá bom, e ele já vai aqui no brincai Vem, já vem, já vem, já vem pra fora, agora, a 12, a 23, a 23 dezembro, não Mas vem, já vem pra cima, a Zinanilau, aqui, vira-me Agora prepara, já pega piada o Júlio Já volta e vira boa, vem Júlio Vem Júlio pra voltar, já volta e vira boa Vem Júlio pra voltar 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 Vem Júlio pra voltar